Música Ferteling o seu governo até explica a razão prolongada da Cadoras, mais Timor-Leste. Lhe o se plenário segundo ano, bancada Ferteling o seu governo até hala explicação quando a decisão prolongada da Cadoras, mais Timor-Leste, Lhe o localização o campo refere, nem se muda o posto administrativo do Bariqui, município de Manatuto, mas antes o governo gastou o San Barra, onde liberta Rai e a BASU-Viqueque. Respeito que a bancada Ferteling, nós acrescentamos a certeza do desenvolvimento do campo green site, mas o governo muda o plano de projeto da semana, Estúdio Sirenevec, futuro planta refineria Betano, na Libertação Raiva, futuro planta LNG e a BASU, conclui o outro ano, o posto barra, mas o governo muda o falo, faça insira, não é? Basta na tarbora, não é? Então muda o processo, não é? A preocupação, né, vice-ministro, o assunto parlamentar esclarece, o governo e a seriedade, a decisão final, onde estabelece o pipeline entre BASU no Bariqui, no governo se hala a avaliação, onde há a possibilidade no vantagem do investimento, antes de fazer a decisão final, o centro do pipeline. O governo continua o investimento, a infraestrutura será interessante, atuá-lo e a costa sul, onde hém processo nela. O governo, o governo, o governo e a BASU no BASU no Bariqui, lá para preparativo e terreno para o futuro planta LNG, serviço lá na fatem, investimento lá na fatem, quando aguarda ela a decisão final para a Grete Sunrise em Nian, atuá-la da Cadoras Maitimor. O governo prevê orçamento do Ministério Petróleo no Recurso Natural ou montante dolar americano tokon Libanon Racing hito resin, o ditrata asunto referen. Rohimadiyah, Zamedusantus, ZMN.